Era a Dyna, virou só fiteio, mudou completamente E aí galera, tamo aqui na Sorocaba HD Fui lá, passei a cantada no Jolito O Jolito liberou 4 motos pra gente fazer 4 test ride E o Borjão tá dando apoio pra gente aí E o Borjão tá dando apoio pra gente fazer 4 test ride Pra falar dessa mosca aqui a gente precisa do Homem, Ciclopédia, Borjão Aê Borjão! E aí, beleza? Bom? Fala, Junião! Tranquilo? Aí Borjiz, cara, era a Dyna, né? Era a Dyna, já fazia sucesso pra caramba Porque veio já com aqueles dois faróis que revolucionou aí o visual dela E aí os caras inventaram mais uma mudança que fez a diferença Eu tô acostumado a gravar com esse caminhão, então vamos junto É, vamos, vamos, caminhão do caramba Ó, acabaram os dois faróis, mas veio um outro farol que é muito lindo também E... Nossa, ficou com uma pegada esportivona, né, Carlos? E é legal falar desse farol porque ele integra quase toda a linha E é o que a gente chama de Daymaker É um horário perfeito isso pra gente dar esse exemplo Essa luz branca do céu agora, do sol É exatamente o que produz o farol Ele é 68% mais de iluminação à noite Então ele traz mais segurança, todo mundo te vê na estrada Faz dia mesmo É o fazedor de dia É isso mesmo E essa aqui é a Fat Bob que virou, mudou completamente a moto Tá com uma pegada linda e assim com um estilo único, né, cara E assim, quem fala que Harley Davidson faz um ato de velho tá enganado Porque essa moto tem uma pegada super jovem, né Porque a gente vai dominar o mundo A Fat Bob, ela veio revolucionar o mercado Porque nós estamos lançando o produto pra todas as faixas etárias e pra todos os gostos Borges, ela tem na versão 107, 114? 107, 114 Todas as softails vêm com uma entrada USB Então você também consegue carregar seu celular Ligar um GPS pra uma viagem mais longa Pra levar a Garupa Ela tem uma pegada mais esportiva, até no visual E o lance do Garupa, como em todas as softails, é isso aqui, ó Faz toda a diferença O ajuste de tensão da nova traseira, né? Exatamente, vai do zero ao cinco Você gira aqui, vai fechando ela, ela fica mais rígida Então você ajusta, não só pro Garupa, mas pra você também, pra sua pilotagem Cara, aproveitando aí, aparar um pouco o teste hard pra falar pra vocês Que fevereiro, dois anos de Los Condes Janeiro, finalzinho de janeiro foi aniversário do Junão Fevereiro agora é meu aniversário E véi, nós vamos dar um presente pra vocês O negócio é o seguinte Pra todo mundo que entrar no site no mês de fevereiro Só nesse mês de fevereiro, agora de 2020 Quem entrar no site da Wings Custom E fizer uma compra lá Colocar na hora do checkout Na hora de fazer o pagamento Pelo site Colocar o código Los Condes Vai ganhar 10% cara Meu, 10% de desconto No que você comprar direto no site Não adianta ligar direto lá E tentar conversar nem nada Entrou no site Fez a compra Colocou lá Na hora de fazer o checkout Cupom de desconto O código Los Condes Todo junto Vai ganhar 10% O presente é pra eles, né cara Nem pra gente, cara Então, depois vocês podem mandar um presentinho pra gente Que a gente aceita também, né Junão Então, todo mundo que é inscrito no canal E tá querendo comprar equipamento bacana Cola lá no site da Wings Faz a compra Aí, ó Faz a compra Na hora de ir Fechar a compra Cupom de desconto Código Los Condes Tudo em caixa alta E já era Beleza? Valeu, cara Cola lá que é só em fevereiro Siga Los Condes Agora É a hora de diversão O que eu vou fazer? Vou ter que andar nela, cara Segura aí Agora A moto Acho que é essa daqui, Borjão Essa aqui é a mais desejada Da galera ex da Aina Não é não? A Pet Bob A Pet Bob Ela chegou a ameaçar o legado da Pet Boy Quando lançou Aí Por um momento ela ficou ali Passou Falou Aqui é meu lugar Mas a icônica é a icônica A icônica é a icônica, né E o FOB dela? Esse eu já te dei Ah, eu tô com um FOB aqui no bolso Agora pronto Mudou tudo de novo Comando já um pouco mais avançado A frente mais curta Ela já tem uma pegada mais drag, né Ela é mais dragzona Mas, ó De posição de pilotagem De encaixe na moto A Pet Bob Te dá uma Uma posição mais gostosa Que a Low Rider E um ronco mais bandido, né Ela tem um ronco mais bandido Bem bandido Essa frente dela Bem encolhida, né, cara Você fica com Com a impressão Que não tem roda na frente, ó Que ela Você fica Praticamente em cima Da roda da frente, cara Deixa eu ver se tá gravando Gravando Cara, impressionante Hoje eu acho que Pensa, ó A pessoa vai na Disney um dia Eu tô na Disney hoje, cara Ó, Fat Bob Também é uma outra ex-Dyna Mas completamente mudada Da versão original da Dyna, né Não é só a ciclística O desenho dela todo mudou E... E realmente A marca tava falando pra mim Que a ciclística dela É boa E eu vou te falar Que ela tem uma ciclística Muito bem acertada mesmo, cara A moto parece Quando você monta nela A impressão que você tem É que você tá numa moto Muito mais leve Do que ela realmente é Ela te dá essa sensação De você tá numa moto Muito mais leve Impressionante E aí, não precisa falar, né Motorzão 107 Mas com torque bom Caraca Motorzinho 107 Mas tá com torque bem gostoso Aqui, eu acho que a relação Peso-potência Pra essa moto aqui Ficou boa Porque ele é Motor 107 Mas um torque Bem gostoso, cara Aí a diferença, né Você tem aqui o O... Contagiros Por quê? Ela te convida já A uma tocada Um pouco mais esportiva A posição de pilotagem dela É uma posição bem gostosa Eu te falo que é uma moto Hoje, se eu Fizesse uma comparação É uma moto que vai te oferecer Conforto Nas viagens E... Solo, óbvio Não é uma moto pra levar garupa Pra viagem E também vai te oferecer Uma agilidade na cidade Muito boa Porque ela é muito... Ela é... Ela foi fabricada Uma maneira pra te dar Realmente Uma sensação de agilidade A moto é muito ágil Essa frente curta Ela tem uma pegada Meio... Vai, vou fazer uma... Putz, cara Uma comparação Mas ela tem uma pegada Meio motarde Entendeu? É... Que você fica mais montado Encaixadão na frente Quase em cima Da roda da frente Então ela te dá essa... Essa sensação E a... E a posição do... Do... Do comando Também um pouco mais avançado Ela te deixa bem mais encaixado Na moto E mesmo esse guidão sendo flat Né? O guidão reto Você não fica... Ai, segurar Você não fica... Jogadão nela Sabe? Você não fica... Apoiado no guidão Eu tô sentado aqui E não tô jogando Meu peso em cima do guidão O guidão tá solto A moto tá... Olha aí Que beleza Eu não preciso jogar Meu peso em cima do guidão Na... Na Low Rider Eu já senti o peso Eu já tive que jogar Mais um... Encaixar o meu peso Um pouco mais pra frente Pro guidão Lembrando que eu tenho 1,80m de altura E pra minha altura Aqui essa moto Tá com uma ergonomia Bem bacana Muito bacana Só checando pra ver se tá gravando Gravando ainda A impressão que eu tenho A impressão que eu tenho Já a princípio dessa moto Assim, no uso urbano Fora de série E... Vamos testar um pouquinho Agora na estrada Eu não vou ter o secado não Que é muito... Só vou dar uma sentido Assim... Essa curvinha é gostosa Pra gente fazer também Pra testar Oba, já vai abrir Olha isso Que é isso Você toma um coice Nessa moto Literalmente um coice Os pneus tão novos ainda Tá com cera Então eu não tô querendo abusar Tá Mas olha isso Olha o tranco Você toma coice Trocando de marcha Com motor 107 Você toma coice O que que é isso Impressionante Impressionante Agora lógico Vem o vento no peito Era melhor se abaixar Um pouco Mas a moto Dá coice Velho Na troca de marcha Ela dá coice Só que ela Por não ter Por ela ter Esse estilo dela Tipo A Lowrider Tem aquele Ferry Na frente Que te ajuda Um pouco mais Na quebra do vento Essa aqui não tem Então você toma o vento No peito seco Então isso aí Lógico Dei 170 com ela Mas Cara a moto É assustadoramente Forte Ela é muito forte O cara O cara viu E abriu Facinho Gostosa Eu vou te falar Que eu Não sou muito De correr Não Eu gosto Mais de curtir Eu só corri Agora Pra Pra ver Qual que é A dela Mas a moto É absurdamente Gostosa Ela tem a posição De pilotagem Muito gostosa E forte Pelo amor De Deus O que que é Isso Tem que dar uma acelerada Se você pega o outro Vermelho Não vai precisar Eu já querendo arrumar Desculpa Pra dar uma estivinha Engadinha Mas é isso 100 por hora Moto Super lisa E a ideia De andar com essa moto É isso mesmo É bom você saber Que tem motor Uma questão De uma emergência Mas a moto Não é pra isso A moto Não é pra correr Até é Né Se gostar E faz curva Fião Deixa eu sair forte Aqui Tinha um carro Tô aí de mim Sumiu Aí ó Você quer andar Numa velocidade De cruzeiro Bacana Tô aqui Praticamente 100 por hora Meu Moto Super Olha ela Aqui Super gostosa Cara Super gostosa Que motinho Bacana Agora Agora não me pergunta De todas Qual que eu gostei Eu acho que eu pegava Uma de cada Agora ela é bem ágil Ó Tô em sexta marcha Eu só acelerei Pra poder passar O carro aqui De boa Super ágil Super ágil Você fica aqui Então quer dizer É uma moto Que não vai te deixar Na mão Assim Em questão de ciclística Em questão de Facilidade De Condução Meu É impressionantemente Gostosa Dirigir Com uma Com uma posição De pilotagem Já legal Até pra você pegar Uma estradinha Boa com ela Sabe Sem precisar Apelar É uma moto Que você pode Comprar ela E andar Sem E não precisar Gastar dinheiro Com acessório Não Ela já vem Legal Mas que só um barulhinho Porque só tem um barulho Sem barulho É chato Moto sem barulho Não tem graça A gente gosta De barulho Até por uma questão De segurança Impressionante Cara Que moto Gostosa Cada uma Com a sua proposta Né A A Fat Bob Me impressionou Assim Quando Andei na Fat Bob Na Dai Na Fat Bob Eu já Te falo De antemão Que não Tem nada A ver Uma moto Com a outra Só Ficou O nome Mesmo Aí O cara Comprou A rua Só Pra ele Você Tem Uma moto Com Design Bacana Bem Inovador Assim Bem Moderno Bandidona Uma Ciclística Gostosa Um Câmbio Já Bem Preciso Um torque Absurdo Torque Absurdo De dar Tranco Na hora Que você Vai tocar Marcha Com ela Passando Buraco Numa Boa Moto Show 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 Então O Negócio É o Seguinte As Vem Você Fica Falando Da Linha 2020 Da Harley Eu Tenho Uma Old School Eu Gosto Da Minha Heritage Old School Eu Vou Vou Te Falar Que Aqui Você Está Montado Numa Mó Tona Cara Olha Olha A Manobrabilidade Dela Que Isso Vé Pô Julita É um Cara Recebe A gente Aqui Julita Muito Obrigado Aqui Por Receber A Gente Viu Nós Que Temos Que Agradecer É Sempre Um Prazer Precisando Da Gente Na Verdade Vocês Estão 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 Nos Ajudando Né Vocês São Irmãos Então Está Aqui É Sempre Que Preciso Estão A Dispulsão De Vocês Olha Eu Só Tenho Que Agradecer Porque Eu Estava Brincando Com Borges Que Eu Falo Que Aqui A Sorocaba HD Parece Que A Casa Da Gente A A Gente É Recebido Aqui De Uma Maneira Mas Então O Sentimento De Vocês É O Seguinte Parece Não Aqui A Casa De Vocês A O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri